Olha, primeiro eu quero cumprimentar os mais de 5 milhões de jovens que se inscreveram para participar do Enem nesse ano de 2024. E queria lembrar vocês que a prova será feita em dois domingos, dia 3 e dia 10. A abertura do portão será às 12 horas. O fechamento dos portões será às 13 horas. E terceiro, a prova começa às 13 em 30. Então vocês percebem que não dá para brincar, não dá para chegar atrasado. Segunda coisa é recomendações importantes. Primeiro, leve um documento oficial com foto. Segundo, utilize caneta escenográfica de tinta preta e corpo transparente. E o mais importante, o mais importante é chegar ao local da prova com antecedência, considerando possíveis imprevistos no trânsito ou no transporte público. que no dia 3 vocês compareçam com alegria no peito, com muita vontade e com muito otimismo, porque vocês têm que saber que vocês são orgulho dos pais e da mãe de vocês. Boa sorte. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês passem na prova, porque o Brasil precisa muito de gente bastante capacitada. Um beijo no coração de cada menino e de cada menina e que Deus os abençoe.